As transmissões analógicas de televisão vão terminar em 2016. Para ter acesso ao novo sinal digital, é necessário ter um conversor de TV. E este conversor vai ser distribuído de graça a 14 milhões de beneficiários do programa Bolsa Família. De acordo com o Ministério das Comunicações, o aparelho vai permitir ao telespectador ter acesso à internet e à interatividade para facilitar, por exemplo, a procura por empregos, marcação de consultas médicas, acesso ao extrato do programa Bolsa Família e serviços bancários. A entrega do aparelho será feita durante o processo de desligamento da TV analógica. Também serão distribuídas às famílias antenas de TV para facilitar e garantir a recepção do sinal da TV digital. Para mais informações, acesse o site do Ministério das Comunicações. De Brasília, Daniela Almeida.